Um caso chamou muito a atenção que nós mostramos aqui no programa, nas redes sociais e também aqui na nossa própria RTV, que foi o caso da Rosemary. A gente foi até a residência dela, lá no Ronco d'Água, pertencente aqui ao município de Sara, que entrou em contato com a gente também, né, foi a própria Cris, filha dela, né, nora dela, Cris também. E a gente na oportunidade conversou com ela, mostrou a história dela, o problema dela é em relação aqui à perna, né, diz respeito à questão da saúde. E aí um empurrava para o outro e a coisa não dava certo, não dava certo. Depois daquele dia, né, ela chorou, se emocionou, muita gente se emocionou. Rosemary, depois daquele dia, o que que aconteceu? Alguma pessoa te procurou, como é que foi? Percurou, me ajudaram bastante, só tenho que agradecer porque me ajudaram bastante as pessoas, com pomada, remédio, comida, dinheiro. Eu tenho só que agradecer as pessoas que me ajudaram e se quiserem me ajudar ainda, porque eu preciso muito de ajuda ainda. Eu não vou mentir que eu, dizer que eu não preciso, porque eu preciso, né, quero agradecer vocês também. E a tua perna ali, o que que aconteceu? Tu tá indo nos médicos? Tô indo, tô, os médicos muito do bom, as gurias também te fazem curativo ali no postinho ali também, as pessoas muito do boa. Tão indo te buscar, te levar em casa? Me falaram semana passada, tava indo te buscar com o carro da prefeitura levar? Sim, tá mandando buscar em casa. Tá mandando buscar, é. Tá, o que aconteceu? O prefeito Murialdo esteve lá? Esteve, conversou com nós e tudo. Que ele ia marcar carro pra levar e buscar ela, se ela não pudesse ir. E estão fazendo um trabalho bem legal agora. Legal, vocês estão vindo aqui agora na assistência social, por quê, Cris? Vim fazer o bolso família, né, ela tem direito dela cortar e vamos ver se conseguimos aposentar ela também. Legal, então tudo isso foi conversado com o prefeito Murialdo, que esteve lá pessoalmente? Com certeza. Bom, legal isso, né, legal assim, pelo menos, né, o poder público ter ido até a residência dela, o prefeito foi até a casa dela e agora... Só que a perna ainda dói, né, você tá fazendo tratamento, mas ainda dói, mas tá tomando os remédios. Assim, ó, dá pra ver, até o Carioca quando viu o falou e eu também tô vendo, dá pra ver que tá um pouco melhor, olhando assim de fora. Mas a dor, por enquanto, é a mesma ainda, Rosemary? A dor é a mesma, é a mesma, nossa. Tomando remédio, o médico receitou mais remédio ainda e tô tomando, tô botando na mão de Deus, porque a dor é insuportável. Mas pelo menos agora, ô Cris, agora então ela já tá indo em alguns médicos e a coisa não tá mais assim, joga pra um, joga pra outro, agora a coisa tá sendo acompanhada. É, agora deu certo, com a graça de Deus, deu tudo certo. É, ela tá com uma, como é que fala, Mary? Uma bactéria, que morde, é onde morde, é onde ela sente muita dor. Aí agora o médico deu um monte de remédio pra ela tomar, pra tirar a dor, pra daqui 15 dias nós voltar com o mesmo médico que atendeu ela sexta-feira agora, pra pedir um ultrassom pra poder operar as varizes, né, Mary? As varizes. É, ele disse que bateu, bateu outro ultrassom pra ver, porque ele disse que as veias tão muito, tão muito saltadas, aí tem que ver o que vão fazer, as operar. E agora então é manter esse tratamento e ter fé que a coisa vai dar certo? Vai, vai, que a graça de Deus vai dar certo, que agora peguei um médico bom, ô, só tem que agradecer a Deus, porque os médicos é muito bom. Legal, que bom, que bom que agora é bom a gente ver, trazer essa, digamos assim, prestação de contas, como o Ricardo tá dizendo, do Linha Solidária. Nesse caso aqui não foi tanto a questão solidária de, claro, também foi, porque ela também tava precisando, mas a própria questão da saúde da Rosemary. Mas agora as coisas estão se encaminhando, a gente não vai abandonar o caso, a gente continua acompanhando o caso, junto com todo mundo aqui, os órgãos da própria prefeitura aqui, ela veio na assistência social agora, a gente foi falar também com a Secretaria de Saúde naquela oportunidade. O prefeito Murialdo foi até a casa dela, pessoalmente, demonstrando atenção, e a gente espera que essa atenção continue em relação ao caso da Rosemary.